O IPEA tem a missão de aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro. Com suas pesquisas, oferece suporte às ações do governo na formulação dessas políticas e na criação de programas que ajudam no desenvolvimento do país. Você sabe quem são e como trabalham nossos pesquisadores? Nessa série de vídeos, você vai conhecer quem faz e como são feitas as pesquisas do IPEA. Meu nome é Lucas Ferreira Mation, eu sou pesquisador e sou chefe da assessoria técnica da presidência do IPEA e também coordeno o laboratório IPEA Data Lab. Nós temos um laboratório com cientistas de dados, com 12 cientistas de dados, pessoas de diferentes formações, economistas, cientistas sociais, estatísticos, cientistas da computação e a gente usa um padrão de trabalho muito inspirado nas startups. Então, a gente usa basicamente software livre, o laboratório serve para integrar os registros administrativos do governo federal e usar essa integração, tanto para dar subsídio para os ministérios melhorarem a execução das políticas públicas, quanto para ter essa base integrada para ser usada em várias avaliações de políticas públicas. Essa base de dados unificada tem uma série de informações confidenciais das pessoas e isso tem que ser tratado com muito cuidado e muita segurança para evitar qualquer tipo de vazamento de dados. Então, a gente tem uma série de níveis de segurança e de protocolos para garantir a segurança. Então, a gente tem um servidor que é totalmente logicamente isolado, de onde você não consegue acessar a internet nem retirar dados e a gente tem mesmo uma sala do sigilo, onde até o acesso físico é bloqueado e ela é totalmente isolada para que os dados possam ser manipulados de uma forma segura. Os dados são usados tanto pelo próprio laboratório em algumas pesquisas que vêm sendo feitas, quanto por outras diretorias. Nos últimos anos, a gente conseguiu dobrar a capacidade de armazenamento e de processamento do IPEA e a gente começou a adotar também softwares de Big Data, como o Spark, que permitem, dados nossos computadores atuais, que eles tratem com dados de muito maior volume. Por um lado, tem uma certa curiosidade científica de conseguir descobrir novos fenômenos nessa junção de grandes bases de dados e outra motivação é de, de fato, contribuir para a melhoria do Brasil, da nossa sociedade, ter um governo que funciona melhor, que funciona de maneira mais eficiente, que consegue enfrentar os desafios sociais e econômicos que a gente tem e, enfim, é um objetivo de melhorar o Brasil.